e o que temos para hoje que dizer FPS um em Miramar inscrito beijo mobile provavelmente é PMCO tá não é não é Play de permissão mas é um time de permissão como eu falei nesses dias de permissão vamos dar aquela moralzinha para galera que vai jogar né E aí vamos dar aquela moralzinha tá BWS no último do mulek e o mirado descendo para o fim e sem um seu beijo está ocupando toda a tela mas o que eu me arrumou e aí e não quer pegar outra parte do meu não não dá para pegar essa treta aqui eu malvadão 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 eu fui eu fui eu fui eu fui eu fui eu ganhei eu ganhei eu ganhei eu ganhei eu ganhei Pô, malvadão. Imagina eu em live jogando com o malvadão. Clique em mim, malvadão. Eita, malvadão. Esse retorno é deles, tá? Não é meu não. É do mic dos caras lá, pô. Pera a cuesta. Nossa. Nossa. O cara tá blocado. Ai, ai. Malvadão. Peguei o outro. Peguei o outro. Ah não, ele é o Kidzera, né? O malvadão é o outro. É o Kidzera, malvadão... O Beto. Nome legal, né? Beto. Pega. Se pega... Se pega a machuca, né? Do jeito que vim. Se pega a machuca, né? Do jeito que vim. Se pega a machuca, né? Do jeito que vim. Se pega a machuca, né? Do jeito que vim. Se pega a machuca. Pode curtir o Kidzera. Tá aqui, ó. Na frente. Na frente. Minha aqui voltou, hein? Mataram o ar. Não, não, não. Tá lá, hein. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tem cover, tá? Cuidado. Tem que ter socorro, socorro. Tem que ter socorro. Tem amigo dele, esse Costa. É, é. é o 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